Música Muito obrigado, professor. Carta enviada em 8 de agosto de 2008 por um consulente de Londrina, Paraná. Religião católica, escolaridade superior incompleto, profissão, estudante e autônomo. Bom dia, professor. Tudo na paz de Deus? Desculpe escrever-te mais uma vez e tomar seu tempo. Estou no serviço agora e acabei de ler uma carta na Monfort que nunca havia lido, intitulada Quem me dera? Confesso que estou quase as lágrimas em minha mesa. Tanto que sua resposta me tocou. Queria ter tido também um professor como o senhor, que tratava os alunos como seus próprios filhos, que dava zeros e que fazia grandes X nas provas de seus alunos. Queria ter tido um professor que me corrigisse no caminho do senhor, que construísse também catedrais em minha alma e que de mim também fizesse um vitral para a luz de Cristo. Se assim fosse, tenho certeza de que hoje as coisas seriam diferentes, de que eu não teria andado por caminhos tão horríveis, de que eu não teria cuspido tanto no rosto de nosso senhor Jesus Cristo, de que também eu, tendo sido formado vitral, lutaria com tanto amor e afinco por fazer vitrais também daqueles que me cercavam. Sua carta, professor, me fez repensar em minha vida e agradeço, pois nem mesmo durante tanto tempo na escola e na faculdade qualquer professor tenha sido assim comigo, tenha me causado tanto impacto, tenha me feito parar e querer nascer de novo, mesmo eu que tantas vezes me entrego à falta de disciplina e aos pessimismos, aos derrotismos, que quero lutar para que sejam transformados por nosso senhor Jesus Cristo e pela Virgem Maria. Posso dizer com certeza que o senhor me fez repensar muitas coisas a partir de agora. Jamais teria ouro ou prata que lhe pudesse pagar, pois o que me deste agora, para a honra de Cristo, é algo que jamais qualquer orgulhoso ou prepotente, seja quem for, irá compreender. O senhor me deu um tapa na face da alma, tapa que tantas vezes roguei ao senhor Jesus que me desse. Eu, que sou um infiel, que sou o primeiro a desistir dos caminhos de Deus quando as afrontas me perseguem. Queria ter sido forjado uma espada, como tantas estas, ímpares, que o senhor tantas vezes forjou. Não tenho palavras para agradecer o que o senhor me fez ver, professor. Só posso te dizer do fundo do meu coração, esse coração que é tão sujo e pobre, tão miserável, mas que quer tanto aprender a ver e seguir a luz, a ser luz e a iluminar. Só tenho a lhe dizer muito obrigado. Que Deus o abençoe e que a Virgem Maria sempre te guie. Um forte abraço daquele que é teu aluno, mesmo estando tão longe. Muito prezado, salve Maria. Em meio à grande onda de ódio a Montfort, sua carta me chega como um bálsamo consolador. Em meio à batalha, você me fala de paz, da paz de Deus, da paz que ele dá em meio ao combate. Que Deus me dê forças para sofrer e paz para combater. Combates, sempre os pedi. Como sempre pedi a Deus que me faça morrer em sua paz. Abraçado a minha espada, que tem a forma de cruz aguda. E sempre pedi a Deus a força de viver combatendo, ainda que absolutamente só, sem jamais ceder. e é então quando me chega sua carta mostrando-me que não estou só. Se uma carta minha o consolou, fazendo com que você desejasse ter-me como seu professor, sua carta me fez desejar tê-lo como meu aluno. Que pode desejar um velho professor se não ter novos alunos na primavera de sua velhice? Alunos na primavera de seu entusiasmo, com seiva borbulhante que anuncia novos frutos. Ter novos alunos, esse é desejo que arde na alma de um professor. Ter sede nas almas como nosso Senhor teve sede na cruz. Dá-me que ânimas etc. tole. Dá-me almas e tira-me todo o resto. Foi o que pedia Deus há mais de 50 anos quando caminhava para um colégio noturno onde iria dar minhas primeiras aulas. E Deus me deu um número imenso de almas e me tirou sempre todo o resto. E que pouco resto me restou. Mas que alegria a da árvore velha de tronco carcomido nos combates de longa vida da árvore já julgada estéreo ver num novo setembro reflorescer sua ramagem anunciando que nela a vida continua pujante. Quiser assim sempre cooperar com a graça de Deus que constrói as almas como catedrais em cujos litrais se reflete uma clara imagem de Deus. Quiser assim ensiná-lo a ver em todas as coisas a luz da verdade. O melhor ouro e a melhor prata para pagar as aulas de um professor é a gratidão de um aluno reconhecido como a maior tristeza é esquecimento do que foi instruído. A ingratidão do cego a quem se deu a visão. Nosso Senhor teve grandes tristezas em sua vida. Uma delas foi o constatar que dez leprosos curados só um voltou para agradecer a cura. Mas ele também manifestou alegria pela gratidão do leproso que voltou para agradecê-lo. E quantas espadas forjei. Saber que sua alma está tomando a forma de espada me alegra e me consola. Afinal, meu trabalho fez um bem um dia. Deus lhe pague por sua gratidão que é virtude bem rara que Nossa Senhora o mantenha no caminho reto. Gostaria de dar-lhe meu abraço como de um velho combatente que vê chegar um novo cruzado jovem e cheio de entusiasmo que vem colaborar na batalha. Poderia eu encontrá-lo um dia pessoalmente? Eu o aguardo em Dómino. Deus lhe pague pela alegria que me trouxe em meio a dores. Incorde es o sempre Orlando Fedeli